Alô galera, tudo bem? Hoje a moda vai ser boate azul, moda derramada demais Vamos fazer um pedacinho comigo aqui, vai lá Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Ou a flor da noite em uma boate aqui na zona azul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Enquanto a noite vai se agonizar no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de noite De que saí, saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito magamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Amor da noite da boate azul Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto